A ocorrência é resultado do bom trabalho da Polícia Militar do 24º BPM, à frente o Sargento Rafael e o SD Diego Lima. O fato é que um elemento praticou um assalto no loteamento Gavião, aqui em Santa Cruz do Caparibe, e foi detido por esse efetivo nas mediações do Açudo da Manhosa, mais precisamente no bairro Dona Lica 2, também na capital da Sulanca. No momento, o efetivo conseguiu apreender a cinquentinha que foi roubada de uma adolescente, além do celular da vítima, e uma arma de fogo que pertence ao elemento identificado como Jadiel, Sonsouza e Silva, vulgo Dida, ou Diel, de 18 anos de idade. Esse elemento que mora no bairro Santo Agostinho. Para mais detalhes, eu converso com o Major Charles. Major Charles, como foi que o efetivo da Polícia Militar chegou até essa ocorrência? Bom dia. O efetivo havia recebido a informação da nossa central de operações de que ali pelas mediações havia uma pessoa armada praticando assaltos. Então, a viatura seguiu para o local, de posse das características do elemento, e chegando ali próximo da Manhosa, localizaram um elemento, uma motocicleta, uma moto pequena, e ao avistar ele, perceberam que ele ficou nervoso e realizaram uma abordagem. Realizaram essa abordagem e, de imediato, já encontraram arma de fogo. Foi verificado que a moto havia acabado de ser subtraída. O próprio autor confessou que havia subtraído a moto, estava também com um celular, e seguiram para o local onde ele teria subtraído os bens da pessoa. Quando chegaram lá, encontraram um adolescente junto com um genitor, e ele tinha acabado de subtrair esses pertences do jovem. Então, foi conduzido à delegacia e foi autor de flagrante, por roubo. Inclusive, o adolescente que foi vítima desse elemento reconheceu ele no momento que a polícia apresentou. Sim, sim. Quando chegaram lá no local, ele disse que havia acabado de ser roubado, havia sido tomado de assalto, sua motocicleta, seu celular, e aí todas as pessoas envolvidas, o autor e as vítimas, seguindo para a delegacia para que fosse feita a autuação em flagrante do elemento. No momento do assalto, o elemento estava a pé e sozinho. Isso, a pé e sozinho ameaçou a vida do jovem, disse que se não entregasse, iria lhe tirar a vida. Então, ele entregou os pertences, entregou o veículo, entregou o celular, e pouco tempo depois, a viatura localizou o autor, sendo conduzido novamente lá para o local onde ele havia subtraído, os bens do rapaz, e depois seguiram para a delegacia. Contam algumas passagens desse elemento na delegacia de polícia civil, aqui em Santa Cruz do Carparibre, quando ele era menor, porém agora o bicho vai pegar para ele, né? Porque fica complicado, porque ele agora é maior de idade. É, quando um menor, ele comete um crime, né? A pessoa com menos de 18 anos comete um crime, na verdade não se caracteriza como crime, né? É um ato infracional. Então, ele anteriormente, mesmo tendo cometido situações que estão tipificadas no Código Penal, na situação que ele tem menos de 18 anos, não é considerado crime, é um ato infracional. Porém, agora, que ele já é maior de idade, né, cometeu realmente um crime, e agora ele vai responder por seus atos como adulto. Autuado em flagrante por porto legal de arma de fogo e roubo? Porto legal de arma e roubo. E aí a polícia judiciária, competente como é, vai investigar e verificar se existem outras vítimas desse elemento. Vale ressaltar a participação da população, que passou informações para o COPOM, que é a Central de Operações da Polícia Militar do 24º BPM, e de imediato essa informação chegou até o efetivo que estava na rua. Sim, a informação chegou muito rápido, né? Tanto que o efetivo conseguiu localizar o elemento poucos instantes após ter cometido o crime. Então, a importância enorme é a participação da população, né? A segurança pública, ela é responsabilidade da polícia, porém a população, ela pode nos ajudar de forma excelente, passando informações através do WhatsApp do 24º BPM. O nosso WhatsApp é o 819-948-5748. 81-994-88-5748. Esse é o WhatsApp do 24º Batalhão. Nós atendemos as cidades de Santa Cruz, Capibaribe, Taquaretinho do Norte, Toritama, Vertentes, Brejo da Madre de Deus, Jataúba e o distrito de Canaã, que fica ao lado de Toritama. Então, qualquer informação de uma situação ilícita, uma pessoa em atitude criminosa, atuando próximo da sua residência, no seu bairro, próximo do seu trabalho, pode entrar em contato conosco através desse WhatsApp, ligações telefônicas do WhatsApp e mensagens, e nós iremos verificar essas situações. Nós garantimos o sigilo, sua identidade não será revelada. Uma ocorrência positiva, arma de fogo tirada da circulação e um elemento que foi recolhido. Exatamente. A finalidade de uma arma de fogo é ceifar vidas. Então, quantas vidas não foram preservadas com a apreensão dessa arma de fogo? Então, é importantíssima a participação da população e nós estamos diuturnamente nas ruas para garantir a sua segurança. Então, está aí as palavras do Major Charles, falando em relação a essa ocorrência que se deu próximo ao Açudamanhosa, aqui em Santa Cruz do Caparibe, onde foi detido com uma arma de fogo após praticar um assalto, o Jadielson Souza e Silva, vulgo Dida Odiel, de 18 anos de idade, esse elemento que mora no bairro Santo Agostinho, também na capital da Sulanca. Com imagens de Ademilton Silva, J. Lima, o comunicador da verdade. Depois do Açudamanhosa, J. Lima, o lectures Das temas da Gudrun,